Olá, bom dia. Presidente Jair Bolsonaro se reuniu neste domingo à noite com ministros e presidentes do Senado e da Câmara, entre os assuntos auxílio emergencial e saúde. Os detalhes nesta edição, e veja também. Anvisa inicia hoje inspeção em fábrica na Índia para verificar se atende aos padrões de produção de insumo farmacêutico e vacinas contra a Covid-19. A Amazônia-1, primeiro satélite brasileiro, é lançado com sucesso na Índia e já está em órbita. Primeiro de março de 2021, mês começando. Fique com a gente, o Brasil em Dia está no ar. Estamos ao vivo pela TV Brasil e redes sociais. O presidente Jair Bolsonaro se reuniu na noite deste domingo com os presidentes da Câmara e do Senado e também ministros. Ao vivo do Palácio do Planalto, Ana Luíza Prazer tem uns detalhes para a gente. Ana, bom dia para você. Temas importantes foram discutidos, né? Oi, Renata. Bom dia para você, bom dia para quem nos acompanha. É isso mesmo, bastante relevantes os temas que foram debatidos ontem. Como você disse, o presidente Jair Bolsonaro esteve reunido ontem com o presidente do Senado e da Câmara, Rodrigo Pacheco e Arthur Lira, para tratarem de assuntos relacionados ao combate da Covid-19. Também participaram dessa reunião os ministros da Economia, Paulo Guedes, o ministro da Casa Civil, Braga Neto, da Saúde, Pazuello, além de Luiz Eduardo Ramos, ministro da Secretaria de Governo. Ontem à noite, nas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro publicou uma foto após a reunião e falou sobre os assuntos debatidos nesse encontro, entre eles a compra de novas doses de vacinas, a possível volta do auxílio emergencial, a situação do emprego no país e a situação geral da pandemia. É importante lembrar que o governo vem debatendo há semanas a possibilidade de volta do auxílio emergencial. O novo benefício seria no valor de R$ 250,00, pago num prazo de quatro meses. Eu volto com você, Renata. Obrigada, Ana Luíza. Bom trabalho para você. Três obras rodoviárias que estavam paradas no estado do Ceará vão ser concluídas. O presidente Jair Bolsonaro visitou o estado e anunciou a retomada dessas construções. As imagens mostram o viaduto que liga nada a lugar nenhum. Em Tianguá, no estado do Ceará, este foi, segundo moradores, o principal cartão postal da cidade nos últimos dez anos. A obra inacabada desde 2011 por irregularidades na construção atrapalha o fluxo de veículos e aumenta o risco para quem passa pela BR-222. Agora, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes vai investir R$ 66 milhões, duplicando uma parte da BR-222 e concluindo, finalmente, esses dois viadutos que ficaram parados por tanto tempo. Essa obra aí é muito importante porque essa BR é muito perigosa, esse espaço aqui já tem acontecido muito acidente, morte, né? Em visita ao estado do Ceará, o presidente Jair Bolsonaro assinou três termos de serviço que vão beneficiar três municípios cearenses, Tianguá, Umirim e Horizonte, e concluir melhorias importantes nas rodovias BR-222 e BR-116. Para isso, o presidente destacou a importância da harmonia entre o poder executivo e o legislativo. Um nada faz sem outro. E na história do Brasil, nunca tive tanto apoio como estamos tendo agora com vocês, deputados, senadores e, por que não citar também, alguns deputados estaduais. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, falou da retomada de obras importantes em todo o país, como o projeto da Ferrovia Transnordestina, que avança rumo ao porto de Pecém, no Ceará. Muita gente não sabe, mas a Transnordestina hoje está em obra. Ano passado foram mais de 300 milhões de reais aplicados na Transnordestina e esse ano serão 426 milhões. Nós faremos a Transnordestina chegar ao porto de Pecém. Nós vamos fazer o desenvolvimento chegar ao Ceará. Nós vamos fazer a infraestrutura chegar ao Ceará. Ainda no Ceará, o presidente Jair Bolsonaro visitou as obras de duplicação da BR-222 no município de Calcaia. O presidente entregou ainda 240 unidades habitacionais do programa Casa Verde Amarela em Maranguape, perto de Fortaleza. A previsão é que os 24 quilômetros da duplicação da BR-222 no município cearense de Calcaia fiquem prontos em outubro de 2022, mas alguns trechos devem começar a ser entregues no mês que vem. É uma obra que vai possibilitar melhoria no nível de serviço, diminuição do tempo de viagem, vai salvar vidas. A obra, que está orçada em 182 milhões de reais, recebeu a visita do presidente Jair Bolsonaro. Estamos apresentando uma parte de um serviço feito pelo nosso ministro Tarcísio, da infraestrutura. Pode, como vocês podem notar, um serviço de qualidade. Além de dar acesso aos portos marítimos cearenses do Pecém e do Mucuripe, a via passa pelo complexo industrial de Maracanau. A pista está sendo feita em concreto e terá novas pontes, viadutos sobre linha férrea e passarelas para o trânsito de pedestres. Quando estiver pronta, vai facilitar o escoamento de carga, reduzir o tempo de viagem e o número de acidentes na região. Além da visita às obras da BR-222, o presidente Jair Bolsonaro entregou 240 unidades habitacionais do residencial Vinícius de Moraes, que fica em Maranguape, cidade a cerca de 25 quilômetros de Fortaleza. Foram investidos 19 milhões de reais no empreendimento, que contemplou cerca de mil pessoas. Estela esperou a vida toda para realizar o sonho da casa própria. Ela vai mudar com os três filhos para o residencial Vinícius de Moraes. E não vê a hora do aluguel virar passado. Pago 450 de aluguel e agora a gente vai pagar só 80 reais, que é um alívio para a gente. Vamos falar de saúde? A Anvisa inicia hoje inspeção em fábrica na Índia para avaliar os padrões de boas práticas de produção, tanto do insumo farmacêutico quanto das vacinas contra a Covid-19. Ao vivo do Rio de Janeiro, o repórter Tiago Pimenta tem os detalhes para a gente. Tiago, bom dia para você. Oi Renata, bom dia a você, bom dia a todos. A inspeção da Agência Nacional de Vigilância Sanitária nas instalações da Barat Biotech deve durar até sexta-feira. O objetivo é investigar, como você disse, se a fábrica atende aos padrões de produção para vacinas e insumos farmacêuticos. Depois dessa análise, a empresa poderá obter o certificado de boas práticas de fabricação. Entre os critérios para certificação estão os processos de trabalho, armazenamento e controle de qualidade. Apesar da inspeção, a Anvisa ainda não recebeu o pedido para a realização de estudos clínicos da vacina da Índia, a Covaxin, aqui no Brasil. Ainda sobre imunização contra a Covid, o Brasil recebeu neste fim de semana um lote com 12 milhões de doses da matéria-prima da vacina AstraZeneca da Universidade de Oxford. O imunizante vai ser produzido no Brasil pela Fundação Oswaldo Cruz e a primeira remessa deve ser entregue na segunda quinzena de março. Obrigada pelas suas informações, Tiago. A Agência Nacional de Telecomunicações concluiu mais uma etapa para o leilão da internet 5G. O edital da licitação das faixas de radiofrequência segue agora para apreciação do Tribunal de Contas da União. A previsão é que todas as 27 capitais do país estejam com 5G funcionando até o final de julho de 2022. Este será o maior leilão de frequências na história da Anatel. O edital propõe a licitação das faixas de 700 MHz, 2,3 GHz, 3,5 GHz e 26 GHz. A novidade é o aumento de 100 MHz na faixa de 3,5 GHz, que vai incluir as prestadoras de pequeno porte no desenvolvimento dessa nova tecnologia. No Brasil existem milhares de prestadores regionais que somados, agregados, já seriam o mais importante prestador. Tem uma, eu estou falando aqui de banda larga fixa, tá? E esses atores têm também, com toda razão, fazendo aí uma revolução digital no interior do país. Nós temos ido ao encontro desses empreendedores. Eles têm pleiteado o acesso ao espectro radioelétrico licenciado. O ministro das comunicações destacou a transformação digital da economia com a adoção do modelo 5G. As indústrias vão dar um salto de qualidade jamais visto. Não é apenas só o aumento de 100 vezes a velocidade. É a conexão com toda a empresa, com toda a cadeia produtiva. Um dos destaques da tecnologia 5G será a rede segura do governo federal, que permitirá a proteção a dados e informações sensíveis. A rede será móvel no Distrito Federal e fixa no restante do Brasil. A nova internet também vai permitir a inclusão digital de moradores da região norte do país. Fibra ótica para norte e nordeste, o norte conectado, que será muito importante. Vamos atender 10 milhões de pessoas, levando internet, cobertura das rodovias federais, que nós também colocamos no leilão, levar a internet para todas as localidades acima de 600 pessoas. O leilão de bens apreendidos do crime arrecada recursos para o poder público. A Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas do Ministério da Justiça e Segurança Pública fechou o mês de fevereiro com mais de 30 leilões realizados. Dez vezes mais que no mesmo período do ano passado. Veículos e móveis usados por traficantes e até este avião bimotor. Todos bens apreendidos de criminosos pela Polícia Federal e leiloados em fevereiro. A venda dos bens já gerou 2 milhões de reais no mês. Dinheiro que, de acordo com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, retorna à sociedade por meio de investimentos em políticas de segurança e de combate às drogas. A expectativa do governo é superar, até o fim do ano, os 134 milhões de reais arrecadados com os leilões em 2020. Qualquer pessoa pode participar de um leilão de bens apreendidos. Tudo pela internet. Qualquer cidadão interessado de sua própria casa, acessando o link do leilão, que encontra-se disponível na página do próprio Ministério da Justiça e Segurança Pública, pode então conhecer a relação de dentes colocados à lenda e ofertar o seu lance em busca da aquisição. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que dá autonomia ao Banco Central. Com a nova legislação, os mandatos dos diretores do Banco Central não vão mais coincidir com o mandato do chefe do Poder Executivo, o que garante independência ainda maior à instituição. A instituição passa a ser autarquia de natureza especial, sem tutela ou subordinação hierárquica ao Ministério da Economia, o que, para o governo, vai significar aumento da confiança do mercado internacional. Mas o principal objetivo do Banco Central não muda. Continua sendo de assegurar a estabilidade de preços e do sistema financeiro. A evidência empírica mostra que países que têm Banco Central mais autônomo têm inflação mais baixa. Não só têm inflação mais baixa, como têm uma menor variável da inflação. A principal alteração prevê mandatos para os dirigentes da instituição, que, a partir de agora, não coincidem mais com o mandato de presidente da República, que vai continuar indicando os nomes. E a posse, depois da sabatina no Senado, será em 1º de janeiro do terceiro ano de mandato do chefe do Poder Executivo Federal. Isso significa que o presidente do Banco Central pode executar a política monetária de maneira totalmente independente. O primeiro satélite 100% brasileiro foi lançado na madrugada deste domingo de uma base espacial na Índia. O Amazônia 1 já está em funcionamento e vai monitorar o desmatamento na Amazônia. O projeto é coordenado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e desenvolvido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, em parceria com a Agência Espacial Brasileira. Com cerca de 640 quilos, o satélite Amazônia 1 se desprendeu do foguete de lançamento e entrou em órbita apenas 17 minutos depois de sair da Terra. Ele vai girar a uma distância de cerca de 750 quilômetros da superfície do planeta. A equipe do INPE, em São José dos Campos, interior paulista, desenvolveu o satélite e acompanhou a contagem regressiva para o lançamento com muita expectativa durante a madrugada. O Amazônia 1 é o primeiro satélite de observação do planeta completamente projetado, integrado, testado e operado no país e faz com que o Brasil passe a um grupo de 20 países que dominam o ciclo completo de desenvolvimento de satélites. E nesse projeto nós temos vários subsistemas inovadores, inéditos para o Brasil, como o Propulsor e alguns outros subsistemas. Então nós temos vários benefícios associados ao projeto. O projeto do Amazônia 1 teve início há oito anos aqui no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e recebeu um investimento de 400 milhões de reais. Antes de ser enviado à Índia, em dezembro, o satélite passou por uma série de testes neste laboratório aqui do INPE. O satélite possui uma câmera capaz de registrar uma faixa de 850 quilômetros em alta resolução. Com a operação em conjunto com outros dois satélites que já estão em órbita e têm o mesmo tipo de câmera, será possível obter imagens de um ponto específico em intervalos de tempo de um a dois dias. O equipamento permitirá monitorar o desmatamento da região amazônica, além de acompanhar o desenvolvimento da agricultura em todo o território nacional. O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, foi à Índia para o lançamento e parabenizou o time brasileiro. E uma última informação, a partir de hoje o contribuinte pode começar a entregar a declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física. O programa está disponível na página da Receita Federal na internet em gov.br barra Receita Federal. O prazo de entrega vai até 30 de abril. As reportagens de hoje também estão nas nossas redes sociais. Encerramos com imagens do Rio de Janeiro, que completa 456 anos hoje. Ótima semana para você! Ótima semana para você! Legenda Adriana Zanotto